Final de jogo aqui no estádio Paulo Brochado. Novo Horizonte vence a Vila por 1 a 0. Se aproxima aí de uma vaga para a próxima fase do campeonato municipal. Christian, Christian, por favor. Uma vitória na raça. Para dar essa vitória nós lutamos muito por ela. Sabemos que o time da Vila é um time guerreiro, um time que está bem no campeonato. Chegou na final da tua cidade. Já tinha 100% de aproveitamento. Mas eu confio na minha equipe. E eu passei para o meu jogador que não era só terraça, terminação. E jogar bola que nós saímos com os três pontos. E foi o que aconteceu. Deu aqui de parabéns. Galera, nós vamos comemorando aqui. Vamos falar com o Paulinho. Ele é o melhor jogador em campo. E fez o gol aí que deu a vitória aqui do Novo Horizonte. Batalha de cadarro. Infelizmente, na primeira rodada nós vem jogando bem. Mas no finalzinho do jogo nós deixamos cair o ritmo e levamos o empate. Mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos sair com os três pontos. Valeu, Paulinho. Valeu, Arthur. Garoto Arthur aqui. Revelação do futebol para a Cotuense. Um grande jogo, uma vitória mais que merecida, né? Primeiramente, agradecer de muita gente. Nos dois primeiros jogos a gente vacilou. Mas corrigimos o erro. Fomos na garra. Na qualidade também. Graças a Deus, vem semestim. Beleza, Arthur. Parabéns. É a galera aqui do Novo Horizonte comemorando. Vamos falar aqui com a fera. Dênis Romero. Dênis. Dênis Romero. Sabe que é da esporte. Dênis comemorando essa grande vitória. Grande vitória debaixo de um som. Um para cada, né? Que a gente costuma falar. Mas a equipe é isso aí. Vemos em dois empates, cara. Dois empates. Difícil. Mas mostramos a nossa força aqui hoje. Graças a Deus. Três pontos. Valeu, Dênis. Parabéns. Presidente Lala. Coração aqui. Totalmente para fora. Suado ali de fora. Você que é atleta. De fora como presidente. Vendo esse time. Lutar. Conquistando essa grande vitória. Não é, Lávio? É, cara. Graças a Deus a primeira vitória veio, né? No campeonato municipal. Lá de fora a gente sofre bastante. Mas conseguimos um ótimo resultado. Agradecer a todos os diretores. Todos os jogadores, atletas. Que realmente ganhou da equipe. Que estava invicta na cidade. Então realmente é muito moral para a gente durante o campeonato. E essa vitória chegou na hora boa. Já que a equipe em dois jogos, dois pontos, dois empates. Dá tranquilidade para o restante do campeonato. É, no primeiro jogo a gente estava ganhando. Deixou empatar o segundo jogo também. Contra a equipe de Cepatina, só de Fátima. E hoje contra a equipe da Vila Mariana, que é uma grande equipe. Nós conseguimos um excelente resultado. E o importante é que nós não levamos gol e damos um passo importante para a classificação. Valeu. Corre de campo, né, Ricardo? É, o Daniel para a força, né? Estamos aí em cima agora. Valeu, Ricardo. Parabéns. Vamos falar aqui com a outra fera aqui. Do Novo Horizonte. Teve pouco tempo, mas um jogador muito importante no elenco. A cada jogo que entra, contribui bastante aí com a equipe. É, Ricardo. Obrigado. E graças a Deus a gente está aí para somar. A equipe nossa é um grupo dos mais fortes que tem no campeonato. Eu digo que por conta do banco, se olhar o jogo que a gente teve aí, os três jogos, a gente jogou bem, jogou para vencer. A gente saiu na frente do placar, construiu a vantagem, porém deixou empatar. E hoje, graças a Deus, nós estamos premiados com a vitória aí. Um desempenho de todos. Valeu aí. Parabéns aí para o Novo Horizonte pela vitória. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu trabalho aí, Ricardo. Até a gente. Obrigado. Valeu. Essa é uma atividade aqui, vamos falar com o jogador Guilherme. Jogador importante a cada jogo aí, com essa caminha do Novo Horizonte. E a equipe hoje sai com a vitória, o que tranquiliza no campeonato, né Guilherme? É, agora é seguir firme, com cinco pontos e em busca da classificação. Nós estamos com o pé lá, mas vamos com fé e jogar aqui no Novo Horizonte é uma honra. Aqui, você pode ver que nós não desistimos de hora nenhuma. Com toda dificuldade que nós temos, nós temos para chegar, para brigar. Você viu que o nosso elenco é forte e estamos aí na luta. Você como jogador habilidoso, atacante, mas também prevalece muita raça. Você veste essa camisa aí com segunda pele e representa bastante a raça que o time do Novo Horizonte coloca dentro de campo a cada jogo, né Guilherme? É, a segunda pele é essa aqui, essa daqui para jogar aqui tem que honrar. Quem joga lá no Novo Horizonte é porque gosta. Claro que você pode ver que vem os meninos de Unaías, vem porque gosta mesmo. E o time nosso é raça. Aqui você pode ver que tem jogador de qualidade, mas não falta raça no time nosso. Se tiver que morrer dentro do campo, não vai morrer aí para sair com a vitória. E a gente vê também o trabalho que a diretoria do Novo Horizonte vem fazendo, Guilherme. E a cada ano procurando reforçar a equipe, fazer um plantel melhor. E com certeza esse ano tem tudo para dar trabalho e conquistar algo melhor no campeonato. Tem, agora esse ano nós vamos em busca do título. Você viu que em vista do ano passado nós fizemos uma campanha boa. Algumas falhas que nós tivemos, nós ficamos fora. Mas agora nós estamos invictos e vamos tentar permanecer invictos no campeonato e classificar. Agora vamos pensar no Amabá, para mais um outro jogo difícil. E aí vamos para mais uma vitória, se Deus quiser. Valeu, Guilherme. Parabéns para você. Obrigado, hein, Radá. Valeu.